Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria. Eu sou o Rodrigo CB e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer traços de fat cap no papel. Vem aí! Galera, só um recadinho antes de começar o vídeo. A galera da N Tintas, que é uma casa de tintas aqui de Petrópolis, está fazendo uma parceria com a MTN 94 e com o canal Grafiteria. Então se você é de Petrópolis, Teresópolis ou região serrana ou aqui das proximidades, você pode chegar lá na N Tintas. Leva o print dessa tela aqui que tem o logotipo da N Tintas e aí você vai ter um super desconto lá para comprar as 94 ou para comprar um material para você fazer o seu grafite lá. E com certeza eles vão te dar um desconto muito massa. Leva o print dessa tela aqui que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou fazer uma compra maneiríssima e lá tem várias cores de 94. É uma tinta excelente. Quem conhece aí, quem já pintou com 94, está ligado. Então dá print na tela, corre lá e pegue o seu desconto. Beleza? Agora vamos para o vídeo. Então galera, um traço muito usado nos tags de grafite. Um efeito que é usado nas assinaturas, nos tags. Uma tipografia que forma lá umas letras, um estilo de letra muito característico do grafite é o traço de fat cap. O fat cap, eu separei aqui dois para vocês. Esse daqui é o New York fat cap. Olha. E esse daqui é um fat cap, um clássico mesmo, um astro. E tem vários estilos. O fat cap, ele é aquele cap, aquele biquinho da lata que tem um traço bem largo, bem grandão. Você faz um traço assim, ele fica bem largão. E quando você faz um movimento afastado, começa o traço e aproxima da parede, ele forma uma espécie de ponta. Então essa ponta, como se fosse uma pincelada na parede, montada da forma correta, ela faz a tipografia dos tags, ela faz um estilo de lettering muito característico do grafite, muito maneiro. E que fica com uma estética bem legal. O que eu vou ensinar para vocês no vídeo de hoje é representar essa característica do lettering feito com o fat cap. Representar isso no papel. E como nós vamos fazer isso? Eu vou usar uma técnica chamada pontilhismo. O pontilhismo é uma técnica que surgiu em meados do século XIX, na França. E ele consiste em fazer muitos pontinhos, muitos pontinhos um perto do outro. E nas telas feitas com pontilhismo, geralmente não tem traço. Só tem ponto. Mas os pontos estão tão pertinhos um do outro, que dá a impressão de que é um traçado. E nos preenchimentos, as cores, mesmo se usa um amarelo, um vermelho para pontilhar, eles também estão mais próximos, dando a impressão aos olhos de que está sendo preenchido aquilo dali. Está com preenchimento. Na verdade, são vários pontinhos, se você olhar bem de perto, são vários pontinhos. E a questão do sombreado e tudo mais. Quanto mais próximos o pontinho, mais dá a impressão de estar sombreado. Quanto mais afastado, mais clara vai ficando a cor. Então o pontilhismo, ele consiste em muitos pontos um perto do outro. E a distância entre esses pontos vai denominar se vai ser uma cor mais escura, mais clara, sombreado, traçado, enfim. O importante é que não tem traço, não tem linha contínua no pontilhismo. São apenas pontinhos. Essa técnica do pontilhismo para fazer os traços do fat cap, atualmente está sendo muito usada também em tatuagens. Muita gente está tatuando esses traços assim, no estilo grafite, seja uma palavra, seja um símbolo, alguma coisa. Mas fica imitando como se fosse um traço de fat cap na pele e fica muito bacana também. Então, para a galera que gosta de tatuagem, que de repente quer fazer alguma tattoo nesse estilo, eu creio que essas técnicas também vão ser muito úteis para vocês. O que eu vou ensinar para vocês no vídeo de hoje é a lógica para vocês entenderem como é que faz esse traçado. Tem um amigo meu, muito querido, o Luca, ele já participou de um vídeo aqui com a gente, que ele já fez alguns trabalhos muito legais com pontilhismo. E ele tem um trabalho dele que ele mistura traços com pontilhismo e fica muito maneiro. Então, se você quiser usar essa técnica, se você quiser aperfeiçoar para outras coisas, vale a pena também. Porque o pontilhismo é uma técnica ainda muito usada, que requer um pouco de paciência para ser bem feito, né? Mas é muito legal e o resultado fica muito interessante. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora aí, porque o YouTube me disse que boa parte da galera que está assistindo aqui não é inscrito no canal. Então, dá essa moral aí para a gente, a gente traz o conteúdo para vocês aí toda semana, um conteúdo bem bacana. Dá essa moral para a gente, se inscreva no canal, se possível, também compartilhe em suas redes para a galera ficar conhecendo o nosso trabalho. Também deixe o seu like, é bem importante aí o seu like para o nosso vídeo aparecer bastante aí. Se você ficar com alguma dúvida ou conseguir fazer, não conseguir, enfim, deixa aqui nos comentários também para a gente saber. Ah, e só mais uma coisa antes de começar a parte prática. No final desse vídeo, eu vou dar uma notícia muito legal aqui para vocês, que acompanham o nosso trabalho aqui no canal Grafiteria. Então, fica ligado com a gente até o final, porque vai ter uma notícia massa aqui para vocês. Beleza? Então, agora vamos para a parte prática, entender melhor como é que funciona esse esquema do pontilhismo para fazer os traços de fat cap. Vamos lá. Então, eu peguei na internet uns traços de fat cap, né? Que me mostra que o traço, ele é, quando dá só um ponto, né? O fat cap, ele é, aqui ele é redondo e tem uma bola no meio. E quando eu puxo, eu acho que nesse aqui é o que dá para ver melhor, ó, ele fica uma bolinha, afina, né? Porque faz o movimento da mão e o tracinho. Nesse daqui também dá para ver legal, ó. Ele tem a bolinha e o tracinho no meio e vai afinando. Então, partindo desse princípio aqui, eu acho que a gente entende que o traço do fat, ele é feito desse jeito e meio cônico, assim, afinando. Claro que pode terminar com a bolinha menor ou com, simplesmente, no zero, assim, né? E aí a gente faz um pontinho no meio, que é a bolinha do meio ali, e uma linha. Então, o traço do fat cap, ele é desse jeito. O lance é, quando ele está grosso, né? Quando ele está o traço maior desse jeito, é porque o seu spray, ele está afastado da parede. Por isso que o leque é menor. Quando ele está assim, é porque o seu spray está bem pertinho da parede. Então, o leque é menor. Quando você está com o spray aqui nessa posição, você, se essa daqui é a parede, né? Você está numa certa distância da parede e você vai abaixando e chegando mais perto da parede, diminuindo a distância que você está dela. Então, toda vez que você começa um traço, eu gosto muito de começar de cima para baixo, os meus traços com o fat cap. Então, toda vez que você começa um traço, o que está em cima vai ficar mais largo e conforme você vai descendo, né? Ele vai chegando mais perto da parede. Então, onde você começa o traço, ele é a bola maior. Onde você termina o traço, ele é a bola menor, seja em cima ou seja embaixo. Para entender melhor isso, eu vou fazer aqui no papel. Seguinte, ó. Vou fazer, por exemplo, só um traço de fetch. Só um traço, ó. Fiz desse jeito. Eu comecei aqui e terminei aqui. Significa que onde eu comecei é a bola maior, onde eu terminei é a pontinha. Isso vai afinando gradativamente. Se eu fizer, por exemplo, a letra A, ó. Aqui, aqui e aqui. Repare aqui, ó. A letra A, eu comecei com esse traço. Comecei aqui e terminei aqui. Então, onde eu começo, o traço é maior. Onde eu termino, ele é fininho. Aí vem afinando gradativamente. Aqui eu fiz desse jeito, ó. Fiz esse movimento, depois fiz esse movimento. Então, eu comecei aqui, onde o traço é maior. E terminei gradativamente mais fino aqui embaixo. Esse traço do meio, eu fiz desse jeito. Então, ó. Eu comecei aqui e vim afinando gradativamente até chegar aqui embaixo. Então, ó. Começa desse jeito. Vem gradativo. até chegar aqui embaixo. E é assim que a gente faz o conceito do Fat Cap. Tá? Aí, se eu fizer, se eu fizer desse jeito, significa que eu comecei bem, bem perto e terminei longe. Ó. Comecei bem perto, fininho, e terminei longe. Eu digo bem perto e bem longe que é com relação ao spray, a diferença do spray em relação à parede, né? Ó. Tô fazendo assim, tô soltando o lápis. Então, aqui eu comecei bem pertinho e daqui eu terminei bem largo. Né? Aqui a gente tem o modelo da estrutura do nosso traço de Fat Cap. A partir desse modelo aqui, eu vou montar uma palavra com o pontilhismo, né? Então, agora, feito o modelo, eu tô fazendo um pouco mais forte aqui pra vocês conseguirem enxergar, mas com esse modelo pronto, agora eu venho preenchendo com o pontilhismo. Tá? Eu tô usando uma Nankin 0.6 0.6 e uma Nankin 0.8. Essa é daquelas Nankins descartáveis que você não tem como recarregar, compra na papelaria, não é caro. Então, eu vou trabalhar com a 0.6 e com a 0.8, que a 0.8 tem um ponto um pouquinho mais grosso, aí eu consigo fazer uns pontos maiores e depois com a 0.6 fazer algum acabamento. Mas você pode trabalhar também com canetinha, com caneta, qualquer coisa. depende muito da paciência de quem tá trabalhando aqui. E eu gosto de fazer o seguinte, ó, aqui tá o meu rascunho. Eu venho preenchendo primeiro as linhas que vão ser as linhas de fora. Venho preenchendo com os pontinhos. Sempre pontinhos, evitar traços. Às vezes a gente quer ir um pouco mais rápido, né, e acaba fazendo traços. Mas a ideia é sempre pontinhos. Vou dar uma acelerada aqui pra ficar melhor. Bem, nós temos aqui a estrutura do FET, que eu fiz primeiro a lápis e agora vem com o ponto, que é o seguinte, a bolinha maior, a bolinha menor por dentro, os traços diminuindo a largura da bolinha, terminando aqui, e esse tracinho do meio. Então eu já tenho essa estrutura montada. Agora eu vou começar a fazer as sombras e toda a parte que... que é do spray mesmo, né, os pontinhos soltos e tal. Então agora eu vou fazer essa parte aqui, que geralmente ela fica um pouco mais escura. e vou escurecer um pouco aqui embaixo. Onde termina os pontinhos, onde termina o traço, né? Geralmente é bem mais escuro porque você chegou com o spray bem perto da parede, né? Então ele tá bem... tá bem escuro ali. Agora eu vou pegar a 06, que é um pouco mais fina, e vou vir fazendo os pontinhos soltos aqui um pouco mais afastado. O que determina a... a qualidade, né, do traço do pontilismo, o que determina a resolução da parada, que você vai enxergar melhor, que vai enxergar mais traço, mais escuro, mais claro, é a distância entre os pontinhos. Esse é o macete. Então quanto mais afastado, mais uma visão fica mais clara, né? E mais juntinho a visão fica de um traço mais escuro, de uma sombra um pouco mais escura. Então você consegue trabalhar isso distanciando ou aproximando os seus pontinhos. Eu faço alguns soltinhos assim, fora da linha mesmo, o spray ele dá essa meia respingadinha, né? E concentro bem aqui embaixo desse jeito. Então aqui eu já tenho um traço, como se fosse um traço de fat cap. E aí aqui embaixo, pra ficar um pouco mais real a parada, eu vou escurecer bem. Vou fazer o seguinte, ó, é... sempre virado pra baixo, né? Tem que tomar esse cuidado pra estar virado pra baixo. Você vai fazer como se fosse um escorrido, como se aqui tivesse dado um excesso de tinta, então você pontilha bem, faz um escorrido, ó, você faz um traço apontando pra baixo e dá uma engordadinha nele aqui embaixo, como se fosse uma gotinha, e faz um menorzinho. Pronto. Eu tenho um escorridinho, vou mostrar nesse aqui. Então, é esse mesmo processo que eu vou fazer pra montar a minha palavra aqui. Eu vou fazer o raspunho aqui da palavra FET, de FETCAP mesmo. Vou fazer aqui embaixo, ó, vou fazer F, A, T, e uma seta aqui. Beleza, seguindo a mesma lógica do que eu acabei de explicar aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, o F, ele fez esse movimento. Então, aqui eu comecei mais largo, e aqui eu terminei mais fino. Então, ele vai seguir esse movimento aqui. Aqui, eu comecei daqui e puxei. Então, ó, ele começa grande aqui, termina mais estreito aqui. Daqui, eu puxei pra cá, começa maior aqui, e afina pra cá. O A, a mesma coisa que eu fiz em cima, ó. Beleza? Então, aqui tá a palavra FET. Talvez vocês não estejam vendo tão bem no vídeo aí, que tá só o rascunho, né? E agora eu vou pra pontilhar esse negócio aqui, que dá um trabalhão danado. Eu vou só passar levemente a borracha aqui, só pra tirar um pouquinho do lápis, ficar mais clarinho. e agora eu vou vir pontilhando seguindo o mesmo princípio. Eu começo primeiro com o contorno, os dois contornos aqui debaixo da linha, o traço do meio, a bolinha do meio, depois eu venho pontilhando mais espaçado por fora e dando uma escurecida onde eu quero que fique mais escuro. então aí isso vai dar o efeito de FET CAR. É preciso um pouco de paciência, não é tão rápido, mas vamos lá. Vamos começar aqui. FET CAR. FET CAR. FET CAR. FET CAR. FET CAR. FET CAR. Então galera, espero que tenha ficado claro aí pra vocês essas informações, espero que vocês tenham gostado aí do trabalho. Eu acabei não fazendo pontos tão fininhos, tão pequenos, eu optei por uma caneta de ponto um pouco mais grossa até pra aparecer melhor na filmagem, eu fiquei com medo de não aparecer tão bem nas filmagens caso eu fizesse com a caneta muito fininha. Mas eu vou te falar que se vocês fizerem com a caneta bem fininha, com os pontinhos bem pequenininhos, o efeito vai ficar ainda melhor, vai ficar com a impressão ainda melhor de spray. Então, com um pouco de paciência e um pouco de prática, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer isso muito maneiro. E se você ainda não deixou seu like, aproveita agora, deixa seu like aí e também comenta aqui se você gostou, não gostou, se você entendeu, ficou alguma dúvida ou se vocês querem deixar alguma dica aí pros próximos vídeos. A maioria dos vídeos que eu faço aqui no canal eu tô fazendo com dicas que vocês deixam aqui nos comentários. Então, comenta aqui se vocês querem saber de alguma coisa aí, viram uma técnica que não entenderam bem como é que faz, enfim, deixa aqui que eu pessoalmente levo todos os comentários e vou ter o maior prazer em fazer o vídeo aí pra vocês. E a novidade que eu fiquei de falar aí pra vocês, que eu falei no início do vídeo é o seguinte, agora a gente também tá no Telegram, o canal Grafiteria tá no Telegram, nós temos um grupo lá onde eu vou lançar várias novidades, vou lançar umas dicas também no Telegram e muito em breve eu vou montar um grupo pra troca de stickers. Mas esse grupo vai ser montado a partir desse grupo que eu tô fazendo agora, é o grupo do canal Grafiteria, uma comunidadezinha ali no Telegram que depois nós vamos lançar um grupo pra troca de stickers. Então, se você gosta de assunto de grafite, se você quer acompanhar nosso trabalho mais de perto, ter mais contato aí com o que tá acontecendo e também muito em breve se você quer fazer troca de stickers pela internet ou trocar algumas artes ou fazer contato com outros artistas de outros lugares, eu vou deixar o link do nosso Telegram aqui embaixo na descrição desse vídeo, clica ali, entra na nossa comunidade, você vai ser muito bem-vinda, bem-vindo e a princípio nós vamos passar pra vocês as novidades do canal, muito em breve eu vou passar todas as dicas aí pra vocês das trocas de stickers e vou montar uma comunidade onde a galera vai poder se falar, trocar endereço e mandar os stickers aí pelo correio, beleza? E agora o momento do salve aí pra galera que tá mandando um salve pra gente que acompanha o nosso trabalho aqui, um salve pro Gustavo, Gustavo lá de Limeira, salve, salve, Gustavo, um salve também pra galera da NMB Skate Crew, interior de São Paulo, salve, salve, São Paulo, um salve também pro meu mano Clique Rua, o Clique Rua tá com um canal também no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser conhecer o canal deles, eles estão postando uns vlogs lá da galera pintando, muito style, vou deixar o link aqui e um salve aproveitando também pro meu mano Bangu do bate-papo com grafite, então me dão sempre aí. Um salve pro meu mano JR Khan lá de Recife, o JR agora tá fazendo muita tatuagem lá, tá com o estúdio dele, mas ele tem um trampo muito massa com spray, faz uns sombreados e uns brilhos assim, muito característico dele, é, um salve pro JR, eu espero estar com vocês em breve aí em Recife, contigo, com Lost, com toda a galera de Recife aí. É isso galera, muito obrigado por vocês estarem com a gente até agora, muito obrigado por curtir, compartilhar, acompanhar nosso trabalho aí, não se esqueça de entrar no nosso grupo lá do Telegram pra ficar sabendo de tudo o que tá acontecendo e até o próximo vídeo. Então sempre é nóis, tamo junto, graferia.